Vai haver a 13 Luas 2021. Após três edições levadas a cabo em Tomar, vai ser realizada em Alcanena a sua quarta edição. Este grupo de 13 artistas foi constituído há cinco anos. Embora no ano passado não tenha havido disposição, este grupo manteve sempre o seu contacto. A data vai ser de 18 de setembro a 31 de outubro no emblemático Espaço Art Space João Carvalho na Goxaria Alcanena. Não sendo um tema obrigatório, no entanto, tentou-se levar em conta uma linha de diretriz que unisse todas as obras participantes, neste caso o Condicionamento Humano, que sugere uma ligação à atual pandemia que afetou todo o planeta. E os artistas que compõem este grupo são e vamos lá. e vamos lá. E vamos lá. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto